Com vocês Maria Luisa Pinheiro Palmas Nossa, que roupa linda, vai Não, vai, vai Não, agora é a partir de silêncio Vai, ela vem Ah, que chata Não, não é assim a apresentação Não é, tá fazendo errado Ah, eu tô Mas eu quero fazer do jeito que eu quiser Você tá falando que eu quero dançar diário Cadê o silêncio? Eu queria que você fizesse o em silêncio Pra eu aprender Porque o em silêncio eu não sei fazer Ela não sabe também, acho Por isso que ela não tá fazendo Ah, é o que eu mais gosto É o em silêncio Não sabe, não sabe A Dinda, bem madura Orelha de boca Cabeça de E.T. E.O. E.O. Eu não sou um tigre Acho que alguém falou que eu sou um tigre Acho que alguém falou A Dinda falou que eu sou um tigre Você é uma chuchota E ele falou que eu sou um tigre E eu tô chata de perder Uma pessoa que vai virar Tá combinando, hein, filha É que eu vou falar Belo look Belo look Do seu pai Sabe o que eu faço aqui? Um lobisomem vão te morder Eu não tenho medo de lobisomem Só que eles gostam de pessoas E gostam de comer perna E gostam de arranhar E não existe Lobisomem não existe Só que o lobisomem gosta de arranhar Ai, cuidado, filha É mentirinha Você já viu? Eu já vi Onde? Nossa Eu já vi o filho Olha lá Lobisomem Já viu onde? Não existe É fantasia Alguém se veste de lobisomem Pra brincar, cabeção O que que foi isso? Ah, não é nada As duas serpentes A águia real O elefante O elefante Obrigado.